Está na média. Está na média. Legal. O que disse a ele? Como assim? O que a gente sempre diz. Seja lá como for. Ah! Ai! Meu Deus! O seu pênis é tão... Grande! Grande garota! Seu pênis é tão... Grossa! Pênis é tão... Pênis é tão... Pênis é tão... Você tem... Você tem um milagre lindo! Seu pênis é tão... Duro! Seu pênis é tão... Poderoso! Seu pênis é tão... Meu corpo... É um filme! E o seu pênis é um... Mássio! Oh! Ele é grande demais pra caber aqui. Grande demais pra caber aqui! Grande demais pra caber aqui! Grande demais pra caber aqui! Oh! 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 É grande pra caber aqui É grande pra caber aqui É grande pra caber aqui Ai meu Deus Ai meu Deus É a sua voz Que Deus te parra Que viagem maravilhosa Seu filho é uma emoção Seu bimbo é mais pra cima Um enorme golpe de merda Seu filho é um tempo a comer um Seu pênis pega pesado E quando entrega encomenda Tem um cep só pra ele Um, nove, zero Pênis Ele é grande pra caber aqui É grande pra caber aqui É grande pra caber aqui Seu filho é muito forte Seu vilão é tão vazio Seu pênis é um poema Seu filho me faz voar Seu pênis é um sonho Maior que eu já vi É roxo como açaí Desculpa Ele é grande pra caber aqui É grande pra caber aqui Seu pênis é tão grande Seu pênis é tão grosso Seu pênis é bonito Você tem um bimbo lindo Seu pênis é tão duro, seu pênis é tão grande Meu corpo é um filme, seu pênis é o astro Estrelando seu pênis Ele é grande pra caber aqui É grande pra caber aqui Ele é grande pra caber aqui É grande pra caber aqui É grande pra caber aqui É uma camada aqui, é uma camada aqui